E na National Taizai sabemos que os Reis das Fadas possuem poderes inimagináveis. Muitas das vezes eles são usados em conjunto com arma especial feita da árvore sagrada dos Reis das Fadas, do Clã das Fadas. Não só o King como um Rei das Fadas, o Gloxinia também possui a sua, a Basquias. Nesse vídeo a gente vai estar vendo todas as formas, vou explicar todas elas para vocês. E caso você goste desse tipo de conteúdo, goste de Nanatsu aqui no canal, nesse vídeo eu vou estar explicando tudo. Já comenta, já deixa o like aqui, me ajuda muito tanto no feed quanto na divulgação do canal. Quer que eu fale sobre algum personagem, alguma habilidade, coloca aqui que eu posso trazer para você. Beleza? E bom, a Lança Espiritual Basquias é uma lança lendária concedida ao Gloxinia, que foi o primeiro Rei das Fadas a ser excluído pela árvore sagrada. A Basquia tem 10 formas, mas é mais comumente visto na forma de membros verdes semelhantes aos povos envolvendo o corpo do usuário. Atualmente, é mostrado sinais de coloração preta em suas pontas, simbolizando a corrupção demoníaca na arma sagrada do Rei das Fadas. Em sua forma autêntica, é uma lança de tamanho imenso, tanto que Chastifo em sua forma verdadeira, e isso depois que a lâmina tiver um semicírculo. Sobre as suas habilidades, ela é uma arma imensamente poderosa, como eu disse. Possivelmente até mais que a Chastifo. E como é Chastifo, ela tem as qualidades da árvore sagrada, e é mostrado que possui uma série de formas exclusivas. A primeira, chamada Basquias, que significa literalmente espírito da árvore sagrada, espírito sagrado, é uma forma original da Basquias, que é uma grande lança que pode levitar para atacar e também prova ser capaz de disparar num raio muito poderoso. Sua segunda forma, chamada de Guardião, que significa literalmente inseto guardião, basicamente assume a forma de um inseto gigante parecido com uma Vespa, que possui uma velocidade incrível. Ele também possui a habilidade de Necrose, que é basicamente um veneno necrótico. A Basquias ataca o alvo com a sua ferroada, resultando na paralisação da parte do corpo picada. Sobre sua quinta forma, chamada Armadura de Ígrida, que significa literalmente Armadura da Árvore de Deus, a Basquias se envolve em torno do Gloxinia e forma uma armadura equipada com grandes garras afiadas. Sua sétima forma, chamada de Rosa da Lua, literalmente chamada de Flor da Lua, que é o final de uma gavinha de Basquias floresce em uma ponta pálida gigante. Ela pode usar isso como uma outra habilidade, que é a Gota da Vida. A Gota da Vida, cara, é uma gota de Rosa da Lua que pode curar até mesmo as feridas mais graves. O Gloxinia só pode usar essa técnica um certo número de vezes consecutivas, após o que não pode ser usado novamente por um tempo. A sua nona forma, chamada de Espinho da Morte, onde Basquias se dispersa em uma míria de vinhas, perfurando qualquer coisa que o Gloxinia escolher. Mesmo um menor corte parece resultar em morte. A era é tradicionalmente extraída de dentro de uma flor solar que cresce dentro dos galhos mais altos da árvore sagrada. Sua décima forma, chamada de Octo Esmeralde ou Polvo Verde, que é a forma que a Basquias costuma encontrar e é usada pelo Gloxinia como meio de se sustentar. Esses tentáculos podem ser usados como armas e podem cruzar objetos ou pessoas. Se você gostou do vídeo explicando todas as formas, comenta aqui o que você achou que eu posso vir trazer mais pra você. Isso aqui, cara, eu tinha feito vários vídeos de Nanatsu no passado, mas nenhum deles explicando exatamente cada um dos personagens. Eu posso trazer as habilidades de alguns personagens, da Dianne, do Meliodas e várias outras coisas e curiosidades também. É só você colocar aqui pra eu saber se você gosta. Tô trazendo vários conteúdos de Tower of God, Jujutsu, Kimetsu, e logo, logo vou estar trazendo mais e mais, fechou? Vou ficando por aqui até o próximo vídeo, espero que tenham gostado e tchau!